Fala gurias, aqui é a Ana Guerin do Insta Vagina Sem Neuro e hoje eu tô aqui no Valen Bar em Porto Alegre pra dar uma palestra e aproveitando os momentos antes pra esclarecer algumas dúvidas de vocês. Acabou de chegar a dúvida da Camila, saca só. Doida para dar pro crush novo, mas estou naqueles dias sem jeito de falar pra ele. Como faço? Bom, gurias, sexo durante a menstruação deve ser considerado algo normal. Mas o primeiro ponto que a gente precisa cuidar é a questão da proteção. O sangue menstrual pode carregar diversas bactérias, vírus, fungos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com certeza é usar preservativo. Sexo oral nesses dias não é indicado porque mesmo que você tenha lavado bem a vulva, pode ter algum resquício de sangue por fora. E mesmo que o cara seja aquele vampiro doidão que não se importe com sangue menstrual, com certeza não é algo indicado. A minha sugestão pra ti é ser sincera. Bah, tô nos meus dias. Acho que não vai rolar. E aí espera a reação dele. Eu tenho certeza que muitos caras não vão se importar com sangue menstrual. Aliás, a mulher sangue é cerca de 30, 100 ml durante todo o ciclo menstrual. Mesmo assim, se pinga um sangue no lençol, acaba fazendo a maior bagunça. A minha dica com certeza é ou transar embaixo do chuveiro, ou colocar uma toalha de banho embaixo do bumbum. Que daí se melecar alguma coisa é só tirar a toalha de banho, colocar pra lavar e tá tudo certo. Então lembra da questão da proteção, de usar camisinha, que é o ponto mais importante pra ninguém ficar com neura nesse momento. Fica tranquila com a tua menstruação, que com certeza é algo super normal. E não deixa de te inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo.